Olha, e mais um dia de parada da travessia Salvador Mar Grande, viu, por causa da maré baixa. Então, daqui de Salvador, daqui da capital, o primeiro horário da travessia será 10h30 da manhã. E as operações serão encerradas às 5h30 da tarde. Já em Mar Grande, as embarcações voltam às 11h da manhã. Fique agora com o Fala Brasil. Vou me aproximar aqui dessa imagem. Quero dar um beijo em você. Beijo e abraço. Até amanhã. Fala Brasil. Fala Brasil.